Galera testada e aprovada Vende-se casarão Vende-se casarão Olha que beleza, senta doido menino Cuida, cuida Galera, vende-se casarão Vende-se moto Mentira, mas nem esse casarão aqui não Nem essa moto aqui Eu vou mostrar pra vocês ali agora Cuida, cuida Esse daqui eu ia vender por 200 mil Furei um poço aqui não, quero explorar esse poço Vou vender mais não Vou dar uma ajeitada aqui Vou deixar no ponto E é só o ouro Primeira de luxo Poço deu água doce, graças a Deus Vou dar uma limpada aqui Basta eu ter tempo Muita gente diz Ah, não, tá sujo, não sei o que O cara sem tempo, vai fazer o que Mas vai, não, a gente tira um tempinho É só o ouro Nem esse casarão aqui não, galera Eu vou mostrar a linha a vocês agora Vai ser só o ouro Se você gostar, olha Vai preço bem bacana Já segue, já compartilha E é só o ouro Quem quiser vir morar na nossa região, venha Nós estamos no verão Olha, como está verdinho ainda Cê está doido Cuida, cuida, galera Vamos lá mostrar Galera, para você ter noção O meu casarão é aqui O local que está à venda é lá embaixo É melhor do que aqui, parece Eu vou lá mostrar a vocês Aí vocês que vão tirar as dúvidas, né Eu gosto do pessoal mesmo tirar as dúvidas Aí é só o ouro Galera O casarão fica bem ali em cima Dessa vez O sítio que está em questão É esse bem aqui, galera Olha Rapaz Fica do lado de riba da estrada Do lado de riba não tem Primeiro de luxo Ô, minha gente Cê está doido Oxe, vai lá para cima Lá, cara É muita coisa É muita coisa Aqui é coisa boa E essa terra é terra da fatura Aqui é terra da fatura, galera Aí é só o ouro Vou mostrar tudo aqui Mostrar Eu queria mostrar as tripas logo As tripas eu ia mostrar Mas não dá não Para mostrar aqui A mulher está na feira Mas logo, logo Se a galera ficar interessada Eu venho mostrar as tripas da casa Dentro da casa Não tem O terreno vai lá para cima Lá aparece Olha Aí desce por aqui É grande É um sítio bacana aqui Olha que beleza Casona grande Merece um tapa bom Merece um tapa bem dado O que é um tapa? O tapa que eu digo É uma reforma Merece uma reforma Por quê? É o seguinte Se você quer um paraíso desse Para você deixar a sua cara Você dá a sua reforma Do seu jeito Aí vai ficar perfeito Vai ficar Primeira De luxo Olha que beleza Rapaz Estou me agradando aqui Aqui tem três Três caixas d'água Uma caixa d'água Bem aqui atrás Grandona Olha aqui Vou mostrar ali E aqui galera Estou bem Olha que beleza Aqui estou bem Tem uma cisterna Zona grandona Cisterna Zona grandona Esse sítio aqui É bacana Tem uma cisterna Isso é um pé de caixa É uma caixinha Tamanho de nada Moço Não tem procedência não Uma caixa dessa Para mim Aqui tem uma cisterna Calçadão Essa daqui Que pega 50 mil litros D'água Não tem Olha Aqui é um calçadão mesmo Para juntar água Vem até ali em cima Mesmo Terreno Está para ver Aqui Passa por aqui Rapaz Isso daqui Murado É ouro Vou mostrar aqui Para a galera Para a galera Já ficar Meio que impressionado Está merecendo Uma pessoa Que trate mais direito Isso daqui Pessoa que cuida Pessoa que cuida mais Vixe Maria Está por riba Você está doido 50 mil litros D'água Ai que tem um motor Aqui Olha que beleza Aqui está a casa Essa casa Merece um tapa Bem dado mesmo Depois um tapa Bem dado Aí Vai ficar Bem habitável Para a gente morar Aqui é um pé De abacate Todo florado Coisa mais linda Ali tem uns Pé de manga Ali na frente Tem pé de jaca Pé de manga Primeira de luxo Galera Isso daqui Cara Que é interessante Demais Isso daqui É um poço Amazona Não tem Alão O que é um poço Amazona É aquele Que as Amazonas Cavam Na mão Um poço Amazona Aqui nesse Casarão Tem Cavado Na mão Primeira De luxo Deixa eu ver Se eu abro aqui Ver se você Vê se tem água Galera Fiz um esforço E consegui Abrir aqui Eita Lan Véi Macho Olha lá A água Cibulina Eita É bem Revestido É primeira Um poço Cavado Na mão Olha que beleza É uma benção É bom Que já tem Poço Já Galera Já tem Poço Não precisa A gente Se preocupar Em cavar O seu cântico Afinado Do copão Essa lembrança Machuca Como o ferrão E a chibata Que eu castigava O boi Restou saudade Desse tempo Que se foi Quem judia Mais que ferrão E chibata Hoje acredito Que a saudade Mata Com essa lembrança Que assola Meu coração Eu chegando Via mamãe E os irmãos Lá no terreiro Da taipa Esperando O fogo aceso E a chame Na fumação E mamãe Nos esperando Pra jantar Rapaz Isso é pra criança Não mexer Que eu mesmo Tô mexendo Na puça Uma criança Não morre Isso daqui Nunca Nunca Na vida Uma criança Morre Você ta doido Menino Galera Vamos continuar Continuar Arrondiando Por aqui Vou saber A área Que tem Esse terreno Aqui Pra passar Tudo bem Direitinho Pra vocês Posso As tripas Tudo Aqui Do lado De fora Pelo menos Essa parte Aqui É uma parte Que está Sendo usada Como esgoto Nada Que qualquer Pessoa Pode chegar Aqui E mudar Pode chegar Um dono Aqui E mudar Aí deixa No ponto Deixa Do jeito Que a gente Quer Faz tempo Que ninguém Morar aqui Parece É por isso Pézão De goiaba Pé de goiaba Pé de manga Lá tem o pé De jaca Aqui tem Pé de acerola Outro pé De mangas Produzindo Pé de limão Pé de manga Na frente Coqueiro Caramba Quem mudar Para aqui Vai Fazendo Uma reforma Galera Aí deixa No ponto Isso daqui Que vale A gente Deixar Com a cara Da gente Eita É que a mulher Não está aqui Senão eu ia Mostrar A vocês Na frente Da casa Lá dentro Que dá Para criar Galinha Principalmente Se fizesse Um murozão Aqui na frente Eu vou Eu vou ver Galera Vou prestar Atenção Nisso daqui Vou me Informar Bem direitinho Com a mulher Vamos ver O preço Mas quem Gostou Do sítio Quem achou Que isso daqui Já é interessante Já aperta o dedo No joinha Já compartilha Nós Isso daqui Vai estar A ver Eu vou Eu vou ver Cara Logo logo Eu entro Dentro da casa Aí eu entrando Dentro da casa Eu mostro Para vocês Quem quiser Que nós mostre Dentro da casa Que nós Mostar Que faça Um vídeo Bacana Só é deixar O comentário Aí que é Só ouro Valeu Tamo junto Mais tropeiro Vagueiro E carreiro São os três Maiores Pilares Do sertão